Pois é pessoal, eu estou aqui na Matinha Nesse momento aqui No centro comercial, eu vou mostrar pra vocês Como está a movimentação nesse horário aqui Pela manhã, mais tarde aí está inflamado Mostrar pra vocês aqui Olha aí, Avenida, subindo no sentido de Olinda Nova Olha aí Aqui é os comércios em volta da feira, do mercado Que é aí pra dentro Olha aí como está essa movimentação aí O prima está começando a esquentar aí Aí nós estamos vendo o palco ali Estamos vendo a praça Olha aí, bonita a praça Olha, camelô aí Entendeu? Isso aqui é Matinha Eu estou aqui perto da feira Tem oficina, tem açougue E assim tem uma padaria aqui atrás Certo? E essa aqui é a cidade de Matinha É um centro comercial aqui Tem isso